Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer pudim cassarola italiana, ou como é mais conhecido, pudim de padaria. Primeiro, vamos fazer a calda do pudim. Em uma panela, vou adicionar uma xícara de açúcar. E com o fogo médio, para não queimar, vou dissolver completamente. Após isso, vou adicionar meia xícara de água, misturando e adicionando aos poucos. E deixarei ferver por dois minutinhos. Agora, vou colocar o caramelo na forma do pudim. E espalhar bem por todos os lados. E levar na geladeira por 15 minutos. No liquidificador, vou colocar duas xícaras de açúcar, 600 ml de leite, 4 ovos, 1 xícara de farinha de trigo, 1 xícara bem cheia de queijo mussarela picado, e um saquinho de coco ralado. E então, vou bater tudo muito bem por 3 minutos. E antes que eu me esqueça, me diga de qual cidade você nos assiste para eu te mandar um abraço. O abraço de hoje vai para Iraide Fernandes de Fortaleza e Elma Rezende do Espírito Santo. Obrigada por acompanhar nossas receitas. Para continuar, vou despejar meu pudim na forma caramelizada. E em seguida, vou cobrir muito bem com um papel alumínio. Para assar o nosso pudim, vamos precisar de uma panela maior e levar a banho-maria. Aproveita e me diz nos comentários qual sua receita de pudim favorita e se você gostaria que a gente fizesse aqui. Adicionarei vinagre para não manchar a panela. E levarei ao forno a 200 graus por 1 hora. E está prontinho o nosso pudim. Gente, fica incrível! Faz aí na sua casa e me fala o que achou. Obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri